A nossa escola, ela teve um impacto grande nessa área porque o ensino, no início, era muito centrado no Hospital das Clínicas, que com a organização do Sistema Único de Saúde, ele começou a receber pacientes cada vez mais complexos e, portanto, a dificuldade para utilizar esses pacientes para ensinar se tornou crescente. Isso fez com que o próprio hospital incorporasse unidades menos complexas e a faculdade se associasse ao próprio sistema em áreas de atendimento de menor complexidade para poder atender. É claro que lá no início, o senhor lembra muito bem, já existia, desde a lei que criou a faculdade, o Centro de Saúde Escola, que se tornou realidade mais tarde, que era uma área para atenção em áreas menos complexas de atendimento e, posteriormente, os programas de saúde da família. De tal maneira que essa é uma mudança que foi sendo implementada ao longo dos anos. Eu tive a oportunidade de, dois anos atrás, a minha turma, a quarta turma da Faculdade de Medicina, nós fizemos uma reunião comemorando nossos 50 anos de formatura, tivemos parte de uma apresentação sua, explicando como estava a estrutura do campus, da faculdade e essa transformação. Eu fiquei muito contente quando escutei essa apresentação, porque a gente já buscava, através da medicina comunitária, medicina social, a exposição de estudantes fora do meio hospitalar, apesar de que a gente tinha um acesso a um determinado grupo de pacientes. Mas, tanto o professor de pediatria Wojc, como o professor Pedreira, se vamos levar os estudantes a centros de saúde fora do hospital, e criamos também a unidade em Vila Lobá, o Cássio dos Coqueiros, que já estava, para que ele veja o doente no seu meio e crianças, que são normais, mas que têm problemas. E não somente aquele caso que chega no hospital já no estado avançado. A gente via crianças em desnutrição, desnutridos, que chegavam e no hospital, em uma semana, duas semanas, um mês, mais, a gente conseguia recuperar a criança. Ia embora. Passavam dois, três meses e estava de volta a mesma criança. Ou seja, falta alguma coisa mais ali fora. E falta o entendimento desse outro componente que está afetando a saúde dessa criança. Então, quando nós vimos que a faculdade tinha expandido áreas onde os estudantes fazem residência, estágio, ensino, é fantástico, que era um pouco assim um sonho que também existia desde o começo. Facilita, eu imagino que os estudantes se beneficiem muito dessa formação que eles recebem nessa estrutura. Um dos princípios que nortearam a criação da faculdade foi o regime de dedicação exclusiva dos docentes. Hoje a gente mantém uma elevada proporção, 98,7% dos docentes em RDI-DT. Mantendo aquele... Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que isso é essencial? Você poderia considerar um regime mais flexível? Qual é a sua visão desse regime de trabalho? Eu me lembro de discussões bastante difíceis que ocorriam aqui nos 60, em que uma parte dos profissionais na área clínica, cirurgia, que eles tinham uma pressão, uma demanda a nível diário, de rotina, de pessoas que buscavam, os mestres da faculdade de medicina, profissionais para cirurgia, para atendimento clínico. Então o tempo deles limitado para a investigação, mas eles tinham compromisso com a dedicação exclusiva. Então aquela discussão se se fazia um tempo integral geográfico, um tempo parcial, maior flexibilidade. Eu não sei exatamente como se transformou. Houve uma flexibilidade maior depois de algum tempo e possibilidade de opções também. Mas a importância e essa porcentagem que o senhor acaba de dizer de parte do corpo docente que ainda se mantém com uma exclusividade em termos de ensino, pesquisa e atenção mais limitada é fundamental para manter essa estrutura. Houve uma flexibilização, porque a própria universidade, ela, em 1988, ela permitiu que os docentes dedicassem até oito horas semanais para atividades chamadas de assessoria. E o senhor deve lembrar que na criação da faculdade era prevista uma clínica civil que permitia aos docentes fazer esse tipo de atendimento privado. Ela, obviamente, teve oscilações e muitas discussões. Mais de 1988 para cá, com esse posicionamento da universidade, ela se consolidou. Então hoje, o que nós temos na realidade é um regime de tempo integral geográfico. Porque aqueles docentes que querem fazer atendimento privado, particular ou por convênios, eles podem fazer isso no gerenciamento da fundação de apoio ao Hospital das Clínicas. Então isso hoje é possível. Agora é importante, eu considero que é um privilégio ter a possibilidade de trabalhar no ambiente onde a gente, para os que querem que tenham realmente vocação para a pesquisa, que eles possam encontrar um local e condições para poder fazer isso. Agora, eu sempre achei difícil o pessoal das áreas clínicas com menos vocação para um tempo integral dedicado à pesquisa, para não fazer um outro atendimento. Eu, pessoalmente, sempre fui um pouquinho mais flexível na minha conclusão. Mas eu me lembro de posições bastante rígidas aqui. Um outro aspecto que a gente observa na carreira universitária é que o docente, ele desenvolve atividades de ensino, graduação, pós-graduação, tem a sua atividade de pesquisa, que é muito relacionada com a pós-graduação, presta assistência, particularmente àqueles da área clínica, e ainda são solicitados a se engajar na administração da instituição. Esses docentes são avaliados pela universidade. Como é que o senhor vê isso? É possível equilibrar isso? Como é que institucionalmente o senhor avalia isso? Isso é parte do sacrifício que se tem dado, porque a instituição precisa de um tempo. Antigamente era um pouco rígido com as cátedras. Alguns ficavam permanentemente com a responsabilidade burocrática, diríamos, participação em conselho, congregação, etc. Um pouco mais da rotação que apareceu com os professores titulares, departamentos, na outra forma de supervisão das atividades, permite um rodízio, até certo ponto, dessa participação na administração da instituição. Mas sempre tem um grupo que tem que dar essa parte do sacrifício para manter e rever as coisas e analisar, correr a sede da Universidade de São Paulo, manter essa relação, que antigamente eu acho que era mais difícil, pelo manejo que nós tínhamos, participação a nível da reitoria em São Paulo, conselho, viagens contínuas. Era um sacrifício para o diretor, correndo, estradas, meios de comunicação. Nós não tínhamos os aviões tão frequentes que a gente tem agora. Mas é um sacrifício necessário. Bom, o senhor manteve uma relação ao longo do tempo com o departamento. Como é que o senhor vê a faculdade 60 anos depois? O senhor foi aluno da quarta turma. Qual a sua visão hoje da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto? Eu acho que claramente a gente vê um tremendo progresso, limitações que a gente tinha, poucos recursos. E hoje a gente vê a própria estrutura do campus, um crescimento dos novos edifícios, departamento, corpo docente. A gente vê progresso. Eu não tenho condições de avaliar a qualidade do produto, mas eu imagino que se mantém, e conversando com os colegas que permaneceram aqui, a gente percebe que se mantém o entusiasmo, que sempre existiu dentro da faculdade, nessa participação deles, na formação de estudantes, o convívio com os estudantes. Hoje mesmo tive a oportunidade de conversar com alguns estudantes, no Centro Acadêmico Rocha Lima. Quer dizer, a gente percebe que essa vibração se mantém e existe uma ampliação dessa capacidade institucional oferecida também para produzir os novos profissionais. Eu acho que é progresso. A minha medida, assim, em geral, que se esperava e que se está conseguindo. Se deve muito a pessoas como o senhor aí, que estão à testa da instituição. Professor Teruel, é uma honra para nós tê-lo conosco. Nós estamos muito gratificados com a sua presença aqui, muito honrados. E o senhor fica à disposição para mandar alguma mensagem para os nossos ex-alunos. Nós vamos divulgar essas entrevistas para os ex-alunos da faculdade. Também. Eu tive a oportunidade de, hoje, numa outra conversação, uma apresentação que eu fiz, de lembrar da quantidade de pessoas formadas aqui em Ribeirão Preto que estão distribuídas, não só dentro do Estado de São Paulo, os que permaneceram alguns aqui na cidade, na faculdade, mas a gente encontra formados de Ribeirão Preto, distribuídos pelo Estado, pelo país, em outras universidades, dando uma contribuição muito boa. Os novos cursos que eu vi que foram criados, eu passei em frente dos quadros de formaturas que estão aí no Saguão, e eu vejo que vários dos novos cursos predominam elemento feminino, fonologia, fisioterapia, etc., nutrição, o que significa que se está dando uma oportunidade também adicional às mulheres nessa ampliação de possibilidades de cursos que foram criados aqui. Houve resistência no passado, inclusive para criar o curso de ciências biológicas, que foi um dos primeiros que foram criados, mas isso significa, existe uma demanda, existe a possibilidade. Agora, eu creio que o pessoal formado em Ribeirão Preto, e principalmente nesses novos cursos, eles vão ter a possibilidade, ou têm a possibilidade, de uma preparação tão boa que permite a eles serem professores de cursos similares em outro ponto. Então, a produção de Ribeirão Preto, não só de bons clínicos, de bons profissionais, mas também de professores, e muitos estão fora do país, como eu tive também a oportunidade de saída, contribuindo com o trabalho profissional a nível internacional também. Então, a minha última mensagem é essa, um reconhecimento a esse grande trabalho que a Universidade, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto tem feito, e que se reconhece a nível do país e em outras regiões também. E eu agradeço a possibilidade.